E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS hoje com essa maquinona aqui na sua tela FA-18C Hornet FA-18C Hornet é baseado no vídeo anterior pessoal todo mundo sabe que aqui no meu canal durante o mês de julho durante durante todo mês de julho de cada ano mas dá uma paradinha e só fazemos vídeo de reabastecimento esse ano a quantidade de vídeo foi menor por causa do DCS né pessoal todo mundo sabe que a coisa lá não tá boa aquela história do F15 deixou muito o pessoal com um freio na mão não peraí peraí se tá acontecendo com esse aqui imagina o que tá acontecendo com os outros né mas mesmo assim nós temos de postar vídeo e como eu já tinha isso já uma história que já vinha do começo do ano eu tinha de fazer os vídeos eu acredito que esse vídeo aqui vai sair um pouco atrasado vai cair para o final do mês de julho se bem que eu acho que já tá no mês de agosto eu tava olhando os calendários lá e não consegui colocar ele dentro da nossa janela do mês de julho não tem problema não como esse aqui é o F18 ele é o mais fácil vamos fazer um revo aqui é estamos no mapa do do Golfo Pérsico estamos com f18 e vamos ter de colocar em média 13 mil libras de combustível se bem que eu acho que vai ser mais né deixa eu só salvar aqui ah é eu coloquei uma turbulência de tempo aqui chuva essas coisas para ver se fica mais interessante principalmente na hora de decolar naquela esquema pessoal gostou do vídeo pode dar o joinha se não gostou pode dar o dislike o principal compartilha o vídeo reabastecimento aéreo F18 serrote Bora lá E aí beleza ó ajustar o negócio aqui tá que meio que é né tem que saber aonde tá e para onde tá aí deixa eu ver esse aqui e aí pode beleza é estamos no mapa do Golfo Pérsico como vocês podem ver tá tendo uma chuva feia danada eu até habilitei aquele recurso de gota d'água aqui na carlinga aquilo ali é bom quando tá chovendo né quando não tava também só serve o seguinte quando você está com velocidade baixa ou parado né fora isso eu deixo desligado mostrar aí para você vou dar um giro aqui ó não é como não pessoal o rébo já vai acontecer já já aí os caboclo aqui não mora não viu peraí deixa eu ver aquele ali é lá deixa eu ver isso é a coisa que eu me aflito olha o som beleza deixa eu ver o meu parceiro olha ele aqui ó é ele que nós vamos encher o tanque ó desconsidera a decolagem aqui vê pessoal faz de conta que eu tô fazendo no procedimento é só para a gente ganhar tempo que eu tô vendo aqui já foi três minutos e como o pessoal hoje em dia tá na época do Tik Tok só que se o vídeo não tiver 60 segundos para eles não serve deixa eu decolar rapidinho aqui tudo ok tudo ok tudo ok menu salote vai pessoal passa vergonha não ajoelha aí ajoelha ajoelha que eu vou decolar eu vou decolar eu vou decolar tá vendo é mesmo deixa eu desligar esse rádio aqui pessoal mas esse pessoal fica barulhando na minha cabeça e deixa eu subir aqui que a coisa aqui tá feio tá vendo tô vendo nada versus nada tome e sobe vamos ter subido no menos 15 mil pés olha o efeito da chuva ali olha o efeito da chuva ali opa opa já tô vendo o sol já tô vendo o sol beleza beleza vamos tirar essa maltença vamos tirar essa maltença aqui já subimos lá embaixo tá o terror aqui em cima tem venta o rude ali ó o aeronáutico tá pro um lado o rude tá pro outro aguenta aí pessoal pera aí pessoal só achar o nosso avião tanque aqui vamos aqui em tacã vamos ligar ele já tá aqui ó ele aqui no mouse ó deixa eu só habilitar isso aqui beleza ele tá à minha direita aqui há 45 minutos deixa eu acelerar aqui pra ganhar tempo é ele aqui ó tá vendo aqui tá vendo aqui aqui no mouse ó já até habilitei o é só ligar esse aqui ligar esse aqui ligar esse aqui se não tô com 8 mil libras tô ok vamos fazer o ré vamos fazer o ré vamos ver o rádio aqui Texaco 1-1 Enfield 1-1 Request Rejoin Enfield 1-1 Texaco 1-1 Proceed to Precontact F15 1000 F2-5-0 beleza 15.250 é é mas 15.000 já tô quase dentro das nuvens aqui né podia ser um pouquinho mais alta não amigão espero que o som da aeronave não tenha ficado alto eu acho que eu já tô vendo ele aqui no road vem aqui ó tá vendo aqui no road tô vendo um pontinho ali a 35... ai 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 o DCS tá complicado tá vendo ele aqui ó a 35.000 eu já tô vendo alguma coisa hahaha você tem que ter radrão gente é por isso que vem quando eu tô lá no fórum o pessoal tá reclamando ah no meu monitor eu não vejo os aviões ah mas isso aqui é graça né vi a 35 milhas você quer ver uma aeronave no céu vi aqui é monitor vi aqui eu tô vendo ele vem aqui no mouse pera aí eu tô achando que esse pessoal ainda tá na era do do ultra HD monitor full HD é foda mesmo vai lá por aí que eu tô aqui Beleza ah o rádio tá até uma chiadinha agora só desligar isso aqui que ele tá me incomodando vai me desliga agora sim tudo ok aqui tá em alto radar desligado avião avião tanque já tá ali isso que eu vou mostrar aí ele tá numa pressa danada haha bora lá pessoal acho que esse é o esse é o último vídeo de régua do mês de julho haha acho que já caiu pro mês de agosto né haha essa aqui é a aeronave mais fácil então é moleza só chegar nele ali desde a hora que eu liguei o tacan aqui né mas faz com aquilo ali não tem jeito não avião digital é outra coisa haha eu ainda não fiz foi um régua esse ano do F4 eu ia fazer mas acabei dando uma pausa se bem que eu já fiz um teste com o tacan dá pra localizar o avião tanque novo só que o F4 ele é antigão a carlinga dele aqui tem muito obstáculos vamos dizer assim entender ele deixa eu acelerar aqui que isso tem que tá demorando demais pessoal pera aí pô esse cara tá correndo demais deixa eu acelerar aqui agora sim reduzindo ah tá ali na frente já tô vendo já tô vendo já tô vendo olha lá o tanto que ele tá correndo e ele tá virando pra esquerda aqui ó tá virando pra esquerda vou dar um cutucão na área ali ready pre-contact return pre-contact é beleza eu tô aqui vê se ajuda a ideia é colocar treze mil lembras de combustível tênis 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 aí eu que tô lento tênis 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 eu que tô lento tô trezentos o cara tá parecendo ligeirinho aí tá parecendo papalegua tênis eu tinha feito um pré teste aqui aero é esse teto de chuva aqui tava mais alto rapaz não tava enxergando nada eu tava a uma milha da aeronave não escutava Não escutava nada. Falei, nossa senhora, deixa eu mudar isso aqui. Senão, quando eu fizer um ré, vou gastar um ano pra localizar a aeronave. Mas mesmo assim, tá ventando aqui, pessoal. Eu mostrei lá no comecinho do vídeo pra vocês. Tem vento aqui. Ó, já foi pra sete. Nossa senhora. Eu achei que esse ré vai demorar. Já deu doze minutos ali. Nossa senhora. Pessoal aqui no YouTube agora não gosta de vídeo longo, né? Fazer o que? Vê o canal, já vou falando, pessoal. Pô, tem vídeo longo. O vídeo mais curto aqui é o short. Oito milhas. Vamos ligar a sonda. Beleza, a sonda ok. Vamos deixar o rádio abrieta ali. Ready, pre-contacted. Return, pre-contacted. Obrigado, tô chegando, tô chegando. Muita calma nessa hora, pessoal. Reabastecimento aérea aqui no DCS é persistência. A palavra é essa. Persistência. Se você não for persistente aqui, você não aprende, não. Ele disse 15 mil, filho. Ele tá quase atolando nas nuvens ali. Tem pressão minha, sabe o que tá quadrado? Eu acho que eu deixei com resolução baixa. Agora que eu tô lembrando. Eu baixei a resolução das nuvens. Vamos reduzir sequer, né? A gente passa direto. 2.9, 2.8. Aqui, ó. Habilita aqui, ó. Pra quem é novo aqui no F18. Vamos chegar por baixo ali, senão a turbulência vai torcer o nosso nariz. Obrigado. O bloco ainda não autorizou, não. Vamos chegar ali por baixo de mansinho. Tirei esse rádio aqui pra cá. Colou 250, né? Avião tanque à vista! Aqui, ó. É, essas nuvens é foda, né, vi? Ah, mas essa foi por boa, vi. Pera aí, deixa eu reduzir aqui. Que isso, vi. Faz isso comigo não, vi, ó. Sobe, vi. Ah, nu! Caraca, vi. Deixa ele não dar, não. Não dá, não. Ready, pre-contact. Return, pre-contact. Ah, bonitão. Pera aí, pessoal. Deixa eu chegar rapidinho ali. Se eu pegar outra nuvem dessa, eu vou bater nele. Vamos acelerar aqui. Vamos acelerar. Se eu pegar outra nuvem dessa, eu tô danado. Bora lá, pessoal. Boca fechada agora. Dá pra pegar autorização ali. A turbulência. Eu ainda deixei ela ligada lá. Deixa eu ver se ele autoriza. Ready, pre-contact. Return, pre-contact. Autorização não. F.A. 18C Hot. Fazendo vídeo de reabastecimento com chuva, com vento, com turbulência. E aqui tá fácil, vi. Ready, pre-contact. Clear, contact. Ó, beleza. Autorizou. Bora lá. Tensistência agora. Visão periférica. Não, olho pro cesto. Viu, pessoal? Eu acho que quem fala isso é aquele tal do Maverita. Eu acho que é isso mesmo. Ele fala isso. Visão periférica no olho pro cesto. Beleza, né? Já foi 17 minutos. Nossa Senhora. 250. Visão periférica no olho pro cesto. Visão periférica no olho pro cesto. Agora você usa uma referência na aeronave com o olho direito e mantém uma posição firme aí, até encher o tanque. É só isso. Só isso. FA-18, tô sem hora de fazer um vídeo de reabastecimento, pessoal. Como eu falei, o F-18 é o mais fácil de todos que tem aqui. Pior que eu coloquei uma turbulência aqui, hein? É porque você não voa mais baixo. Se ele descer 2.000 metros aqui, você vai ver a chuva que tá lá embaixo. Até o mundo sabe que na vida real ninguém vai fazer reabastecimento no ambiente daquilo, né? Só o pessoal lá de Hollywood, como diz o outro. Só aqueles filminhos de Hollywood que faz isso. Ué, impressão minha, esse reab tá fácil demais. Será que o pessoal do DCS escutou minhas preces? Vamos colocar 17.000 libras, pessoal. Olha o vento. Vento, turbulência. 12.000 libras. Nossa, 17, velho. Você tem de ver o rébo do F-15, parceiro. Quando ele tá com... Dois tanques... Ah, era 13. Era 13. Falei, besteira. 13.000 libras. Obrigado, parceiro. Pronto, só acabou o terror. Reba com o proê. Como esse aqui é vídeo de reabastecimento. Agora é só voltar pra sua missão. 20 minutos. Nossa senhora. Deixa eu pegar uma paisagem aqui. Olha ele ali, ó. Beleza, né? O F-18 é a aeronave mais fácil de fazer réboa aqui, pessoal. Naquele esquema. Gostou do vídeo? Pode dar um joinha aí, pessoal. Se não gostou, pode dar um dislike. Mas, o principal, compartilha o vídeo. Senão o YouTube não distribui. Valeu, pessoal. Obrigado. Leve-se bem. Mês de junho, ano que vem, tem mais vídeo. Valeu. Fui. Fui.